Olá, olá, galerinha! Como vai? Tudo bem? Vamos fazer um desenho bem bonito hoje. Hoje vamos fazer o desenho de uma raposa. Vai ser muito legal! Vocês vão ver. Quem não for inscrito, aproveita e já se inscreve, porque tem muito vídeo legal, porque o canal tá ficando muito bacana, porque eu tô fazendo com muito carinho e porque eu não penso em parar tão cedo. E tô muito animada. Então, vamos pro desenho. Nós vamos começar o desenho da raposa pela cabeça, tá? Porque da cabeça a gente vai ter uma referência pro restante do corpo. Como a cabeça é uma parte grande do desenho, a gente usa como referência pra fazer o restante do desenho. A gente vai fazer o focinho da raposa mais ou menos aqui nesta posição. Eu calculo aqui mais ou menos o centro da cabeça, imagino uma linha aqui, até aqui mais ou menos, e já desenho o esboço do focinho. Então, eu pego meu lápis e faço essa curva até aqui mais ou menos, e aqui eu já faço o pelo. Mesma coisa do lado de cá, só que aqui eu vou começar pelo pelo agora. Começo pelo pelo e faço a curva. Agora, vamos fazer já as orelhinhas. Uma desse lado. A outra orelha desse lado. Vou fazer aquela curva aqui, que é onde contorna o olho da raposa no desenho. Já fiz desse lado. Agora, eu vou fazer do outro lado. Levo até o focinho da raposa. Deste jeito. Aqui, eu já vou fazer o olho da nossa amiga raposa. Agora, eu vou fazer o outro olho da nossa amiga raposa. Que tal a gente dar um nome pra essa raposa? Vamos imaginar que essa raposa é um personagem de um livro, de um conto, e ela precisa de um nome. Conto com vocês pra me ajudar a dar um nome pra essa nossa amiga raposinha. Deixem no comentário a opinião de vocês e me digam. Ela tem carinha de quê? Agora, com a cabeça da raposa pronta, nós vamos partir pro corpinho. Daqui, mais ou menos. E a gente desce, contornando, e já fazemos a patinha. Temos a pata da raposa pronta. Agora, vamos fazer a cauda da raposa. Vamos partir desta posição aqui. Próximo a pata da raposa. A cauda é assim, bem sinuosa e volumosa. Bem bonita. Já faço o detalhe do pelo da cauda. Então, já pensaram no nome da raposa? Aqui, a gente vai fazer o detalhe do pelo da raposa. Vamos desenhar a pata dianteira da raposa aqui. Mais ou menos assim. Assim. A outra pata vem nesta posição. Desse jeito. Aqui, a gente faz o detalhe da barriguinha da raposa que passa por trás das patas dianteiras. E aqui, a gente faz a outra pata traseira que tá do lado de lá. Desse jeito. E acaba ficando escondida atrás dessa pata. Então, a gente não desenha. Aqui, a gente dá alguns ajustes, alguns detalhes. Mas, é praticamente isso. Nossa raposa tá pronta. Vou colorir. Vou apagar aqui alguns detalhes que vão ficar de fora. Mas, é praticamente isso. Quando fica muito rabiscado assim, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Passo a borracha em tudo. Mas, fica apagadinho, mas eu sei o traço que eu quero. Venho aqui de novo e desenho. Porque o traço acaba ficando no papel. Pronto. Assim. Eu gostei. Acho que ficou bom. Eu vou passar a canetinha primeiro. E depois, vou colorir. E depois, vou fazer isso aqui. E depois, vou fazer isso aqui. E depois, vou fazer isso aqui. Então, estamos finalizando o desenho. Espero que vocês tenham gostado muito, porque eu fiz com muito carinho, como sempre, faço todos. E, se você chegou até aqui, agradeço muito de coração. Se você ainda não for inscrito, não deixe de se inscrever no canal, porque ainda tem muito conteúdo bacana pra ver por aí. Deixe seu like, comenta, pede um desenho, dê sua opinião. Porque eu quero que esses vídeos, que esse canal fique cada dia melhor pra vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.